Música Olha só o que ele está controlando Minha voz vai sair ruim porque eu estou sem o microfone Então vai assim Olha lá Esse é o bichinho Tem oito Oito conjuntos de aéreos É esse Quem está controlando? É alegria Tá, é alegria Tem oito Para conversar Está, está Aqui E depois do ponto de aéreos Outra E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver os ajustes finais. O menorzinho agora é o seguinte, claro. E vamos lá! Lift off! We have lift off! Aparentemente esses bichinhos aí tem uma... uma bela brincadeira. Eu vou te ver... É um controle de acesso, né? É interessante. E essa com uma GoPro. Ei, pendura uma GoPro aí! E aí, a outra tinha? A outra tava ali em cima, né? A outra tava ali em cima, né? E aí... E aí... E aí... E aí... Agora dá vontade de ter um desse. Pra fazer o quê, eu não sei, mas que é legal! Muito legal! Muito legal! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...